Fala galera, começando aqui mais uma pescaria em Uruçucuara, Linhares do Espírito Santo Já bateu uma sarda aqui Tamo aqui no mar de Uruçucuara, num pontozinho chamado Cascalho do Fio Tamo aqui pegando essas sarda boiada, bicha danada, ladrona de isca e cortadora de empate Dando mais esportividade aqui, ó Já chegando na beira do barco, tamo aí embarcando a primeira Isso aí Bicha barulhenta, vai pra dentro do beveiro, bicha Já bateu outra sarda Já tô vendo ela lá por cima, varinha mole, ó Esportividade na pescaria Aqui ó, um anzolzinho pequeno, pra não perder eu tenho que bicheirar Aí como eu tô pescando sozinho, aí tem que pescar e bicheirar Já chegando aqui perto do barco de novo, vem pra cá a bichinha Aí, show de bola Mais uma pro viveiro Já bateu outro peixe aqui na outra vara Já dei uma ferrada, vou tirar essa aqui primeiro Tá lá no anzol ainda Mas eu acho que eu vou deixar pra tirar essa aqui Depois eu vou tirar essa que tá na vara logo, não vou perder Parece ser um peixe maior Essas varinhas mole, ideal, né É a esportividade, já tô vendo lá em cima Não tá parecendo sarda não Tá pipocando, tá parecendo agulhão estranho Bem Quase, véi, tô falando pra vocês Agulhão mesmo É até um peixe esportivo pra pegar, mas falar a verdade pra vocês Que bicho chato, ladrão de isca Mas vai pro viveiro assim mesmo Vou perdoar você não, bicho Tomar muito cuidado com essa ponta dele aqui, ó Muito dente, também perigoso pra não se machucar Vai pro viveiro Aí, agora eu vou tirar essa aqui Vensardazinho tamanho padrão, tamanhozinho bonito Mas são essas roubadeiras de isca aqui do cascalho Aqui ó, já tá beliscando aqui Já se ferrou sozinho Essa aqui eu uso um empate maior Com a vara mais dura Que geralmente no cascalho eu pesco com duas varas Molinha, com empate pequenininho e a 0,40 Essa aqui eu sempre coloco uma linha mais grossa Com empate maior Porque se cortar as outras, essa aqui salva Mas de vez em quando bate também, ó Sardazinha menorzinha, tá vendo lá? Ladrona de isca cortadora de anzol Vai pro viveiro Calma Mais uma por saco Aí, bateu um peixezinho aqui no fundo Acho que é um peruazinho Que eu troquei pra empatezinho com três anzol Que tinha dado uma paradeira por cima Provavelmente é um peruaz Olha lá, peruazão prancha Aqui a sarda tá querendo roubar a isca Já vi que beliscou, né, de cá Já ferrou de cá A vantagem dessas varinhas moles Pescar com elas aqui Que qualquer toquezinho que a sarda dá Já dá pra sentir ela na linha Aí você deixa ela dar uns dois, três toquezinhos E você ferra ela Senão você perde todas Por isso que eu gosto de pescar com vara mole Aqui no cascalho A sardazinha é tudo padrãozinho pequeno É um empatezinho de dez centímetros Com azolzinho dois barra zero Ou no máximo três barra zero Aí ela se ferra Tá vendo? E fica uma pescariazinha gostosa Tá vendo? A varinha mole Aí, ó Sardazinha médiazinha de quinhentas gramas Setecentas gramas no máximo Calma Calma Ai, caiu Engoliu o anzol até na cepa Vai pro viveiro Aqui, bateu outro peixezinho nessa vara aqui Troquei pra empate de sarda de novo Aí, ó, bateu outra sarda aqui No empate maior Vai pro viveiro Aqui, ó, coloquei a isca de fundo agora de novo Empatezinho, três anzol Peruá roubando igual um bicho Aí, ó, ferrei Agora vem Vem, bichinho Vem BGzão funcionando Peruazão bonita Vem A bicha vem rodando lá embaixo já Vem BGzão funcionando Olha lá, bichão rodando lá O outro peruazão prancha Vai pro viveiro, bicho Peruazinha assada já tá garantido Sardazinha roubando aqui, ó Sarda manhosa Tem que dar esse toquezinho de vara Tá vendo? Quando ela coloca a isca na boca Você deixa ela levar um pouquinho Você dá uma paradinha Aí na hora que ela se segurar Você chapa Tá vendo? Ó, quer ver? Aí, ó Viu? Por isso que eu gosto de pescar Com essas varinhas molhas aqui Varadura aqui Você já tinha perdido ela com certeza Tá vendo? Sardazinha bonita Ele tá cantando molinete Bicha brigadora, rapaz Vem pro titio Aí, outra sardazinha padrãozinho pequena Tá vendo? Essas roubadeiras de isca e cortadora de anzol Mas essa aqui vai pro viveiro Quer bater um peixinho melhor aqui agora Não sei o que que é Vai dar um cavalo ou outro peixe maior Bicha tá brigando com força Ah, o pulo da bicha aqui, ó Olha lá, deve ser uma guaibira É, eu acho que é uma guaibira Quase certeza Que pula assim é dourado também Mas não é dourado não Olha lá, ó Agora deu pra ver direitinho Guaibira mesmo Peixe muito esportivo Vamos ver se a gente consegue tirar ela aqui Que geralmente a bicha fica saltando A gente perde na hora que ela pula Vem pra cá Pular de cá Pular de cá Vem pular de cá Isso Agora eu consigo trabalhar bem Vem Bicha brigadora Lá em cima da água de novo Acho que ela vai pular de novo Vem, 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 vem Você tá arrastando como uma tábua Tá aqui na beira já Olha lá, outro pulo Eita Trem doido Aí que você pula é dentro do viveiro Vem, titio Vem Aí outro pulo, ó Quase pulou dentro do barco Vem cá, vem Show Agora você pode pular aqui Pode pular à vontade Trem doido